Até agora eu evitei falar de barca por aqui, os jogadores que eu desejo que deixem o clube, os jogadores que eu acredito que precisam deixar o Atlético nesse fim de temporada, nessa transição, mas chegou a hora, não é a barca completa, mas eu fiz um top 5, podemos dizer assim, de 5 jogadores que eu acredito que não podem, de jeito nenhum, estar vestindo a camisa do Atlético pra temporada que vem. Deixa a sua barca aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, esse processo é muito importante pra mim, cada likezinho ajuda demais, a gente deu um boom no número de inscritos nos últimos dias, então vamos continuar subindo e óbvio, agradecer a KTO, nossa patrocinadora, por estar junto com a gente aqui em mais uma temporada, em mais uma temporada, a KTO vai estar ao lado do canal 3 pontos. E eu vou começar com o número 5 e o número 4 juntos, tá, porque eu acho que a explicação, ela é muito óbvia pros dois, Matheus Felipe e Thiago Andrade, eu acho que são dois jogadores assim, que não vão ter condição de atuar mais com a camisa do Atlético. Matheus Felipe vem até atuando alguns joguinhos, o Thiago Andrade entrou em outros, mas muito pela situação calamitosa que a gente tem hoje no elenco do Atlético, porque são jogadores que não tem clima nenhum, e falando até pra carreira deles, esses caras, eles continuarem no Atlético, é prejudicial pra eles mesmo, porque na minha cabeça o jogador quer jogar, e esses caras, eles não vão conseguir jogar. E eu não tô falando que eles não vão conseguir jogar porque o Atlético é malvadão ou porque a torcida tá queimando eles? Eles não vão conseguir jogar porque eles não deram uma resposta. O Matheus Felipe soma 325 falhas, Matheus Felipe nos momentos mais dolorosos das últimas duas temporadas do Atlético, ele participou de alguns de maneira 5x0 lá em La Paz, contra o The Strongest, ele participa do 5x0 no Maracanã contra o Flamengo, ele participa da eliminação na Copa do Brasil contra o Flamengo, assim, falhando diretamente no gol de bike do Pedro. Então é um cara que tá com a imagem muito desgastada, pode ir rendendo numa série B, pode ir render em Portugal, no Atlético eu não vejo mais o Matheus Felipe rendendo. Nessa temporada já jogou muito menos e tiveram episódios, por exemplo, como o do América Mineiro, onde ele entra, dá um chute despretencioso contra o ataque e gol. É o cara que tem uma energia pesada, é o cara que tem uma história de vida foda, tirou a família da fome, a mãe, pô, passou muita dificuldade, mas, cara, não tem condição. E o Thiago Andrade não deu match, né, cara, o Atlético foi atrás de um jogador ali de velocidade pra substituir o Vitinho no começo da temporada e errou. Assim, o Atlético ele acerta em várias contratações, errou, o Thiago teve poucas oportunidades ali também, jogou pouco na temporada como um todo, mas, enfim, acho que não faz sentido você continuar insistindo num cara que... não tem como o Thiago Andrade ele dar uma volta por cima com a camisa do Atlético, gente. A torcida do Atlético não vai aceitar o Thiago Andrade. Ah, mas ele tem uma qualidade aqui, uma qualidade ali? Eu acho que até tem, mas, assim, a história, ela já começou meio errada. Depois daquele jogo contra o Libertar, que o Thiago Andrade, ele perde aqueles gols, cara, ali a vaca já tinha ido pro Brejo. Então, assim, são dois jogadores que eu acho que tem que deixar o clube, tá? Eu acho que não tem muito pra gente correr nesse sentido. Outro também que chegou, se mostrou um cara totalmente sem condição de ajudar o Atlético, e quando a gente fala condição, a gente tá falando de condição física, a gente tá falando do Bruno Pérez, né? Foi o substituto do Kelvin e o Bruno Pérez jogou o quê? Quatro, cinco jogos no máximo? Então, assim, um cara que é curiosa demais a carreira do Bruno Pérez, cara. O Bruno Pérez, ele consegue bem no futebol europeu, e ele vai muito mal no futebol brasileiro. Mais um clube que o Bruno Pérez joga no futebol brasileiro, São Paulo, Esporte Atlético, onde consegue render no futebol brasileiro, desde aquela passagem pelo Santos. Então, assim, é um cara que a gente vai esperar a temporada que vem, quando ele entrar um pouco mais em forma. Não sei se vale a pena, eu acho melhor mandar um forte abraço e ir no mercado, traz um garoto novo, traz um garoto mais físico. Mas o Atlético, porra, assim, é um cara que lembra muito 2023. 2023, de alguma maneira, precisa ser aniquilado do clube. O Atlético, ele não precisa ficar se apegando a 2023, o Atlético precisa esquecer de 2023. E eu acho que o Bruno Pérez é um erro, mais um erro que a gente cometeu na janela. Acho que a gente acertou muito, mas acho que a gente errou muito também, que esse erro dá pra botar na conta do senhor Alexandre Matos, tá? Esse erro dá pra botar claramente na conta do senhor Alexandre Matos, primeiro por vender o Kelvin com a janela fechada, e depois por trazer um cara que não jogava desde abril, aí chega em setembro, aí não consegue jogar. Cara, óbvio, né? Óbvio que ele não conseguiria jogar, mas enfim. Tem dois jogadores aqui, eu acho que um vai surpreender vocês, tá? Que é o Romulo. Cara, assim, a gente tem algumas informações de bastidores no clube, que a gente acaba descobrindo algumas coisas que a gente nem gosta muito. E o Romulo foi um desses caras que eu descobri algumas coisas que me decepcionou um pouco em relação ao grau de dedicação do Romulo. Porque o Romulo, ele é um cara que ele precisa claramente desse grau de dedicação pra render alguma coisa. O Romulo não é um cara avantajado tecnicamente. Ele precisa correr muito pra ser competitivo. E foi uma temporada que o Romulo meteu o famoso Miguel. Então, assim, o Romulo precisa ser emprestado, eu acho que ainda é um garoto jovem, pode em algum momento dar um retorno pro Atlético, mas o Romulo, ele precisa roer um pouco o osso. Precisa valorizar um pouco mais tudo que o Atlético oferece pra ele, sabe? Porque nessa temporada, além de apresentar um futebol muito aquém, me lembra aí um jogo que o Romulo foi importante, tirando o Libertar, no Paraguai. Acho que não vem nenhuma cabeça, um entrou bem aqui, outro ali, mas, assim, ínfimo. Ínfimo, então, assim, precisa roer o osso, precisa aprender a valorizar, precisa crescer, ganhar maturidade e, assim, me livraria. O número um é o arreagada, né? Eu acho que, assim, não é segredo pra absolutamente ninguém aqui no canal que eu não suporto o arreagada. Eu acho que parece uma criança jogando futebol, eu acho que é um jogador tecnicamente absurdamente limitado, eu acho que é o pior jogador que eu vejo na Série A do Campeonato Brasileiro. E olha que eu vejo jogo de muito time. Então, assim, acho que ainda ocupa uma vaga de estrangeiro. Cara, acho que não deu nenhum argumento pra gente manter esse garoto no... Pra manter esse garoto no elenco do Atlético, sabe? Forte abraço, eu nem emprestaria. Ah, mas joga o Paranense. Não, mano. Cara, a roda tem que girar, a Renan Viana pedindo passagem, atacantes da base também querendo a chance, sabe? A gente vai perder tempo com a arreagada, cara. A gente vai perder tempo com a arreagada. O Petralha errou nessa, cara. O jogador trazia pelo Petralha. O Petralha errou, acontece, faz parte. Tudo bem. Mas, assim, forte abraço, beleza? Outro cara que eu queria acrescentar na lista, esse eu acho que seria mais polêmico, é um cara que eu acho que, assim, ainda pode dar uma resposta, porque ele é claramente bom jogador. Mas foi um cara que também é uma decepção em questão de grau de dedicação, que é o Alex Santana. O Alex Santana também é um cara de episódios um pouco lamentáveis ali internamente. Um cara que, quando tudo tá bem, funciona muito bem, mas quando, assim, a situação começou a ficar um pouco mais difícil, o Alex, ele não conseguiu acompanhar com o nível de dedicação que a gente imagina que um jogador do Atlético, ele precisa ter, sabe? Então, assim, é um... Eu vou falar que é uma decepção, mano. Vou falar pra vocês que eu considero o Alex Santana uma decepção, sim. Então, acho que se a gente puder negociar o Alex Santana pra temporada que vem, ó... Forte abraço também. Sei que a lista de vocês vai ser muito maior, eu sei que eu sou permissivo. Há um Canobi, há um Coelho, há jogadores que eu acho que... Há um Gomura, que eu acho que ainda podem dar um retorno, mas esses aqui, cara, eu acho que não tem condição nenhuma. Inclusive, esse William Bigode, que eu acho que deveria ficar... Vai ter até vídeo dele amanhã. Acho que essa reta final de temporada do William, em questão de dedicação, em questão de compromisso com o clube, vem sendo bem legal e acho que pode ser um retorno interessante o Atlético, assim, chegar pro William e falar Fica aí, mano, fica aí. Dá pra você ficar, tamo junto. Valeu? Tamo junto a noite, rapaziada. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.